Um grupo de alunos de Viseu desenvolveu um motor automóvel com capacidade para percorrer 100 km por pouco mais de 1 euro. A tecnologia já foi aplicada num automóvel convencional, onde o motor a gasolina foi substituído por um univador e potente motor movido a eletricidade. É a abrir e é barato. Aparentemente, este automóvel em nada se distingue dos outros, mas as aparências iludem. Porque lá dentro, o motor elétrico de 15 kW garante emissões de CO2 insignificantes, é absolutamente seguro e, não menos importante, garante viagens bastante económicas. Eu posso dizer que para percorrer 100 km gasto 1,40 euro de energia elétrica. É os testes que eu tenho feito aqui dentro e está comprovado. A fazer uma condução não tão desportiva, numa condução mais suave, utilizando a capacidade regenerativa. O protótipo foi desenvolvido por alunos finalistas da Escola Superior de Tecnologia de Viseu e, apesar do magro orçamento disponível para o projeto, fizeram de um carro comum um verdadeiro veículo do futuro. Toda a parte elétrica do carro está a funcionar toda, as usinas, piscas, tudo. Portanto, o carro é normal. Neste caso, agora eu posso, não vou explorar muito, mas vou andar aqui um bocadinho mais. Tanto bem. Desloca-se, portanto, para a potência do motor que temos, que é o motor de 15 kW, não podemos esperar uma performance super desportiva. Este pode ainda não ser um super desportivo, mas já consegue queimar borracha no asfalto, o que não é nada mal para um veículo elétrico. Não resistimos em fazer o test drive e, a uma conclusão, chegámos sem qualquer sombra de dúvida. O carro é muito confortável, é fiável, silencioso e, sobretudo, muito económico. Com uma moedinha destas, dá para fazer quase 100 km. Uma verdadeira revolução nos orçamentos familiares, se esta proposta for aceite pela indústria automóvel. João Gabriel e Hugo Pedro Capela, TVI, Viseu.